As tupias chinesas baratas são boas? No caso da minha, o manípulo que faz aqui o fechamento da base teve a rosca espanada logo nos primeiros usos. Provisoramente eu coloquei esse parafuso. O plate é desalinhado com a base. Do lado esquerdo da tela, por exemplo, é possível ver que eles não estão no mesmo alinhamento. Outra deficiência é não ter a cremaleira para ajuste da altura, como tem aqui na Makita 3709. O plug veio do padrão australiano ou padrão chinês. Me parece que usam o mesmo. O cabo de energia é curto, tem apenas 1,15m contra o de 2m da Makita. Quanto à potência, tanto usando quanto fazendo um funcionamento em vazio, Ela parece ser mais fraca do que a Makita 3709. Apesar da única identificação que o fabricante colocar, dizer que ela tem potência de 800 watts. Não tem mesmo. A Makita com seus 530 watts declarados é mais potente. As ferramentas são uma piada à parte. Chapa muito fina, deformam com facilidade. E você precisaria... E é preciso juntar as duas para dar a espessura aproximada de uma das ferramentas da Makita. Agora, o que realmente eu achei inaceitável é o fato dela possuir um aterramento. Certamente, pelo motivo, é o corpo C de alumínio. Porém, esse aterramento está montado na carcaça de plástico. É bem verdade que o parafuso que prende entra em contato com o metal. Mas eu realmente não acredito que esse terminal, tendo apenas um parafuso passando por dentro dele, Seja um terra eficiente. Possivelmente, eu vou fazer algumas melhorias nela. E depois tomar a decisão de continuar usando como tupia manual. Ou talvez eu utilize aqui como tupia de bancada. Assim... E depois... Obrigado.